Opa! Olha eu aqui mais uma vez meus coleguinhas, quero agradecer a todos novamente, viu? Pelas curtidas, pelas visualizações, por compartilhar, por se inscrever. E no outro vídeo anterior eu postei como fazer a torta da momona. Mas alguns coleguinhas meus entram em contato comigo perguntando como é que usa. Pois ela é um forte adubo, rico em nitrogênio, tem fósforo e cálcio também. Mas o seu foco é mais o nitrogênio que contribui no crescimento da planta e fortalece a cor verde dela. E por incrível que pareça pessoal, esse adubo aqui ele libera aos poucos, ele dura muito mais na planta. A planta vai demorar muito tempo para pedir novamente uma nova adubação. Então vamos lá, como ele é muito forte, eu recomendo, vou colocar aqui no meu pé de morango, aqui, nem uma colher toda, estou colocando meia colher de soco, o vaso é pequeno, está aqui no meu pé de morango, e eu vou colocar aqui ao lado. Vou fixar bem ela ao solo, e aos poucos, quando eu for aguardando, jogando a aguinha, ele vai obter a vitamina, nitrogênio, fósforo e cálcio. Então está aí, um forte abraço para todos e obrigado a todos vocês. Tchau, tchau.